E aí, gente, tudo bem? Na aula 2 de hoje, nós vamos aprender prefixos, ok? Prefixos são palavras que você coloca no início de um verbo, ok? Ou no início de um substantivo, para se transformar em outra palavra que tenha o sentido negativo ou o sentido oposto, ok? Aqui, nós temos alguns prefixos. Um N, I-M, I-L, 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 T-I-S, 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 ok? Mas por que serve um prefixo? Vamos botar isso em prática. Nós temos aqui a palavra happy, ok? Que significa feliz. Se eu quero transformar essa palavra feliz na palavra infeliz, que é o oposto, eu vou utilizar o prefixo U-N. Então, vai ficar unhappy, que significa infeliz, ok? Não preciso utilizar nada mais que isso, não preciso dizer o oposto. Apenas o prefixo U-N, ok? De happy, ficou unhappy. Agora, tem mais um exemplo aqui. Pós-bo, que significa possível, ok? Se eu quero transformar pós-bo, que é possível, em impossível, eu vou utilizar o prefixo I-M, ok? Para ficar impós-bo, que significa impossível, ok? Então, qual a função exatamente de um prefixo? Apenas transformar aquela palavra, ok? Em um sentido oposto. Assim como a gente fez com happy e pós-bo, ok? De feliz, ficou infeliz. De possível, ficou impossível, ok? E para a gente praticar essa nossa aula 2, A página 515 e 516 contém alguns exercícios para a gente poder estar trabalhando com esses prefixos, ok? Como que você vai saber exatamente qual prefixo utilizar? Bom, vocês vão ler a gramática dos prefixos, ok? Para poder identificar qual deles eu vou utilizar para a certa tipo de palavra, ok? Tem tudo no livro de vocês. É só vocês procurarem lá. Beleza, gente? Boa aula, então, para vocês. Beijo.